Não retribuam a ninguém, mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, Minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. No Romanos 12, eu li o 17, o 18 e o 19. Palavra de sabedoria, pague o mal com o bem. Olha aqui a palavra de Deus nos ensinando a pagar o mal que recebemos com o bem que nós temos. Você está entendendo que quem é ferido, fere? Você está entendendo que quem tem mal no coração, faz, comete atos de maldade? E você está entendendo que você é limpo, você é livre, você é bom em Deus, porque Deus te purifica na fornalha? Você está entendendo que você está passando por um processo de purificação? E se em ti a bondade do Senhor, você responde atos de maldade com bondade? Ah, Clarissa, mas falar assim é tão fácil, eu concordo com você. Está aí, eu concordo, falar é muito fácil, pregar aqui é a coisa mais fácil do mundo. Embora seja uma grande responsabilidade, transmitindo a palavra de Deus, mas é muito fácil. Por isso que vez por outra, principalmente nesse quadro Minuto de Sabedoria, onde a palavra de Deus cobra uns negócios. A gente, eu digo logo, olhe, não somos perfeitos, estamos buscando aperfeiçoamento em Deus. Falhamos, erramos, tropeçamos algumas vezes e nos assustamos com o que sentimos e fazemos. Mas eu continuo insistindo, eu quero melhorar em Cristo. E aí a palavra de Deus está dizendo assim, olha, paga o mal com o bem. E outra coisa, esforcem-se para viver em paz com todos. É outra coisa que eu preciso aprender. A controlar o meu hábito terrível de estar falando mal dos outros. Porque um dia eu preciso estar junto do que eu estou falando mal hoje. E aí é uma confusão depois. Porque alguém vai levar aquilo. Porque o evangelho do Senhor Jesus é manchado. Através do meu testemunho. E aí a palavra de Deus é assim, olha. Também reconhecendo que é preciso um esforço. Porque a palavra de Deus podia ter assim, ó. Viva em paz com todos. Você está entendendo a diferença? Mas a Bíblia está dizendo assim, ó. Faça o possível. Faça o possível. Porque Deus nos conhece, meu irmão. Deus conhece você. Faça o possível para viver em paz com todos. Em outra tradução tem dizendo, esforce-se para viver em paz com todos. Ou seja, eu tenho que fazer o possível. Ou seja, eu preciso me esforçar. Porque viver em paz com todos é impossível. Até porque nós defendemos uma verdade que não é aceita por muitos. Então, não é possível viver em paz com todos. Aí a Bíblia agora diz assim, amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito assim, ó. Minha é a vingança. E eu retribuirei. Deus está dizendo assim, ó. Filha, filho, deixa esse negócio comigo. Você está aí querendo se vingar? Estão fazendo mal contra você. E você também está planejando fazer um mal contra essa pessoa? Vai lá nos bastidores. Vai lá para difamar. O que você está planejando fazer aí contra fulano, contra cicrano? Para ferir, para machucar, para denegrir a imagem dele? Deus está dizendo assim, ó. Deixa comigo. Minha é a vingança. E eu retribuirei. Pague o mal com o bem. Amado, a Bíblia diz que todos nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Porque os nossos pais, Adão, Eva, foi o que eles fizeram, desobedeceram a Deus. Então, nós temos dentro de nós uma natureza. Lá no céu seremos libertos completamente dela. Teremos um corpo transformado. Teremos o senso de justiça semelhante ao de Deus. Lá tudo será diferente. Mas aqui, meu irmão. Aqui você tem que ser guerreiro, viu? Porque tem um negócio lá dentro da gente que é o dia todo querendo pecar. É o dia todo querendo fazer o que não agrada a Deus. E Paulo fala sobre isso. Ele diz, o que eu quero eu não faço. E o que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou. Ele fica invocado. Ele diz, rapaz, eu sei o que é para fazer. Mas lá dentro de mim tem um negócio que fica me puxando para o outro lado. Você está entendendo? Você está entendendo que é exatamente assim que acontece com a gente? Você está entendendo que se não for Jesus na tua vida para te purificar por meio da oração, por meio da consagração, por meio da intimidade, você é uma desgraça? Eu vou repetir. Você, eu, nós, somos uma desgraça. Vamos viver essa vida de satisfazer os nossos próprios desejos, fazer aquilo que a gente quer fazer. Abrir o nosso coração para tudo. Quando a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Ouvir o nosso coração e deixar se levar como uma folha seca numa correnteza. O mundo nos leva. Nos amoldando ao padrão desse mundo. O mundo está dizendo aí, libera geral, sai do armário, não se reprima. A gente vai nessa onda. Vai nessa onda. Temos essa natureza pecaminosa. E se tratando da palavra de hoje, pagar o bem, pagar o mal com o bem. É normal nós termos essa vontade de pagar na mesma moeda. De dizer assim, eu vou dar o troco. Eita, você é muito baixo. Eu vou dar o troco. Eu até disse isso essa semana. Mas Jesus já... Jesus já trabalhou lá dentro. Amém, igreja? Eu vou dar o troco. Infelizmente, meu irmão. Essa natureza que nós temos. Por mais que a gente tente ser uma pessoa boa. Nós nunca estaremos livres aqui de tropeçar no pecado. Mas aí o apóstolo Paulo. Ele faz um desafio aqui. Ele faz um desafio. Ele diz assim, olha. Permita-se ser guiado por Deus. Permita-se ser guiado por Deus nas suas atitudes para você vencer o mal. Vença o mal com o bem. Aleluia. Amado. Você entregou sua vida, minha amada, para Jesus. Mas isso aí não vai tornar você 100%. Isso aí não vai tornar você perfeito. Isso não significa que você nunca mais vai pecar. Nunca mais vai sentir raiva de alguém. Que você vai ser aquela coisinha perfeita. Que você idealizou na sua mente quando você aceitou Jesus. A gente está lutando para isso. Para ser o santinho de Jesus. Mas olha. Escuta. Tem pessoas que até abandonaram a fé. Porque acreditaram que nunca mais iam falhar. Cuidado. 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 Com o perigo de acreditar. Que você precisa ser perfeito para ser aceito por Deus. Guarda essa palavra, amado. Cuidado. Com o perigo de acreditar. Que você precisa ser perfeito para ser aceito por Deus. Alicinha não é perfeita para ser amada e aceita por mim. Clarinha não é perfeita para ser amada e aceita por mim. Do contrário. Me dá um trabalho da cebola. Mas eu amo, aceito, respeito as nossas diferenças. Ela pensa de um jeito, eu penso de outro. É uma luta dentro de casa. Começa a se achar gente quando vira adolescente. Mas eu sei que é fase, daqui a pouco passa e a gente vai levando. Porque eu conheço o coração das minhas filhas. Eu entendo elas. Jesus te entende. Não fica aí perdido. Dizendo, ah, eu não consigo ser crente. Porque eu falho aqui, eu falho ali, eu falo ali. Eu disse que orar e não ora. Eu começo a viver uma vida consagrada. Mas daqui a pouco eu já estou no desmantelho de novo. Eu disse que ia perdoar e não perdoei. Eu disse que ia controlar a minha língua e daqui a pouco eu já estou falando tudo de novo. E eu fico querendo me vingar de todo mundo, Clarissa. Eu sei que tem uma panelinha aí, é na igreja. É na igreja. Tem um pessoal lá que está conversando, querendo o meu mal. Se levantando contra mim. E eu quero que tudinho exploda. O que eu puder fazer, eu faço. A palavra de Deus está dizendo assim, olha. Se esforça para mudar esse teu sentimento. Se esforça para ter uma mentalidade diferente, a mente de Cristo. É isso que a palavra está dizendo. A palavra não está dizendo assim, ei. Você vai ser perfeito aqui na terra. Não. A palavra de Deus está dizendo, sim, você vai falhar. Mas se esforce para não falhar. Lute contra você mesmo. Suba mais um degrau de maturidade espiritual. A Bíblia está dizendo, se esforce ao máximo. Para que o seu velho eu seja deixado para trás. Não fique alimentando sua natureza pecaminosa. Aleluia. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. Então, aquela velha rancorosa, aquela velha lá, aquela velha Clarissa, que vivia disparando torpedos para todo lado. Aquela velha Clarissa que guardava amargura no coração, que queria destruir os inimigos. Eita, tem hora que ela se levanta e eu digo, te abaixa. Coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. É impossível ser perfeito. Mas olha, você tem um auxílio extraordinário, que é o Espírito Santo. Deus fez assim, olha, eu vou te dar um presente. Eu vou deixar o meu Espírito habitar em você. E Ele vai te ajudar nas tuas fraquezas. Você não consegue amar o seu próximo, mas o Espírito te ajuda a amar. Você não consegue perdoar quem te ofendeu, mas o Espírito te ajuda a perdoar. Você não consegue controlar a tua língua, mas o Espírito te ajuda a controlar. Você não consegue pagar o mal com o bem, mas o Espírito te ajuda a pagar. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eita, Deus, que desafio, né? Amar. Deus, até não se importar, até não querer me vingar, até aí eu vou, mas amar, Jesus. Amar. Comece a olhar para o seu inimigo e veja as fragilidades dele. Estou falando do diabo, não. Estou falando das pessoas aqui da Terra. O diabo tem que odiar ele mesmo, querer o fim dele, que já está previsto que vai ser no lago de fogo ardente durante toda a eternidade. As pessoas daqui da Terra. Veja, eles que te atacam, eles que se levantam contra você, eles que estão querendo o teu mal. Perceba, quando ele é frágil, ele precisa disso para se sentir por cima. Ele precisa disso para se promover. Ele precisa fazer assim porque ele é pequeno. E quando você consegue enxergar, você está enxergando com a mente de Cristo. Entenda, ele foi ferido, feriram ele e ele fere você também. Ele tem os motivos dele. Comece a olhar com amor, misericórdia e não com olhar de ódio, de rancor. E também pare de acreditar que ele é maior do que você. Aí você vai conseguir amar. Você vai conseguir amar. E tem um negócio aqui que a Bíblia fala. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Deixa eu achar aqui um versículo. Cadê o versículo, meu Deus? Eu perdi o versículo, foi. Escuta aqui o que diz... Achei. Romanos 12. É a continuidade. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Entendi nada, Clarice. Eu vou explicar. Calma. A Bíblia está dizendo assim. Quando você retribui o mal com o bem, você vai fazer um negócio. Você vai amontoar a brasa. Brasa. Você já fez churrasco? Pronto. Não fica aquelas bolinhas de carvão. Estalando. Você vai colocar essas brasas sobre a cabeça do seu inimigo. Eu ainda não entendi, Clarice. Eu não entendi ainda. Vamos lá. Eu vou explicar isso aqui a você. A Bíblia está dizendo. Se referindo a um costume antigo dos egípcios. As pessoas que queriam demonstrar arrependimento. Elas carregavam uma panela de brasas vivas sobre a cabeça dela. As brasas, elas simbolizavam a dor ardente da sua vergonha e da sua culpa. Ou seja, eu me arrependi. Aí o povo tinha um hábito. Pegavam uma panela cheia de brasa, botavam em cima da cabeça. Ela estava dizendo assim. Eu estou envergonhado. Eu me sinto culpado. Sim, eu errei. Mas eu estou arrependido. Então isso era um costume. Aí a Bíblia diz que quando a gente faz o bem para alguém que fez o mal, a gente está colocando brasas vivas sobre a cabeça da pessoa. Sabe o que isso significa? A consciência dela vai ficar queimando. Pronto. Eu acho que eu defini perfeitamente agora. A consciência dela vai ficar ali queimando. Você está entendendo? O inimigo vai ter uma crise de consciência. Ele vai desistir de continuar te atacando. Quando ele perceber que você agiu com grandeza. Que você agiu com superioridade. Porque o grande está com você. Você está entendendo? Brasas vivas amontoadas sobre a cabeça dele. Vai queimar. A consciência dele vai queimar. A consciência dos irmãos de José ficou queimando. José foi vendido pelos irmãos. Virou governador. Os irmãos precisaram de José. Foram lá até José. Foram lá até o Egito. E aí José estava lá. Quando os irmãos foram. Viram. É José. Meu Deus. Vai nos matar. Aquele menino que a gente vendeu como escravo. Agora virou governador. Foi. Acabou para a gente. Aí José faz. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu nem vou fazer mal a vocês. Pelo contrário. Eu vou dar o emprego a tudinho. Toma meu filho. Para você. Tem um monte de irmão José. Toma. Esse terreno. Cuida. Planta. Colhe. Esse terreno é seu. Planta. Colhe. Toma aqui para você também. Vai-te embora. Viva a sua vida. Chama a tua esposa. Pega teus meninos. Põe lá dentro. Aqui tem fartura. Aqui tem comida. Aqui tem terreno fértil. Quando a consciência dos irmãos de José ficou queimando, 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 queimando. Pague o mal com o bem. Viva como filho da luz. É o que diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Ele te chama para ser diferente. Que Deus te ajude nesse negócio que não é fácil. Mas aceitemos esse desafio de fazer diferente. Ainda que o nosso eu diga não. Guarda esta palavra no teu coração. E ser tu uma benção para a glória do nome de Jesus. Amém.